Nós começamos essa edição com a prisão do Tarado, que atacava mulheres em Curitiba. Ele agia sempre no mesmo bairro e assediava as vítimas na rua. A equipe da Delegacia da Mulher chegou até o suspeito por meio das informações repassadas pelas vítimas. Todas elas o descreveram como um homem branco, de aproximadamente 40 anos, 1,80m de altura, careca e de olhos azuis. Pelo menos cinco mulheres foram atacadas por ele, que ficou conhecido por ter um carro Fiat estilo prateado e agir sempre da mesma maneira. Estas imagens mostram o homem ao tentar atacar uma jovem que caminhava com um cachorro. Assustada, a mulher acelera os passos e vai embora. Quando a vítima foge, o homem volta para o carro. A identidade do Tarado ainda não foi revelada, mas a delegada informou que ele responde por outros crimes sexuais e, possivelmente, haja mais vítimas. Um homem foi detido em Sarandi por descumprir medida protetiva e de distanciamento da ex-companheira. O suspeito teria invadido a casa da mulher e feito ameaças com uma faca. A polícia e a guarda municipal foram chamadas e, com informações de vizinhos, conseguiram localizar e prender o acusado. O filho do dono do posto, que foi assassinado na semana passada na Grande Curitiba, contou como o crime aconteceu. O jovem, de 20 anos, viu o pai dele, Rodrigo Ribeiro, levar um tiro no peito e foi impedido de salvá-lo. O atirador é o vigilante Luiz Henrique Alves de Oliveira, de 30 anos, que fazia a escolta armada de um ônibus de turismo. Foram cenas de terror na minha vida. Foram cenas que eu jamais vou esquecer. Meu pai caído no chão e essa segurança, além de tudo, não deixou fazer os primeiros socorros do meu pai, me ameaçando. Foi uma coisa que eu não gosto nem de lembrar. Não chegou nem a haver uma discussão. Não chegou, não deu tempo. Ele arrebentou, ele acabou com a nossa família. O advogado da família disse que a empresa AGF Serviços em Vigilância, de Jaraguá do Sul, onde o vigilante Luiz Henrique de Oliveira trabalhava, é investigada. E que ainda nenhum representante procurou a família para prestar qualquer tipo de auxílio. A defesa trabalha para que o vigilante responda por homicídio qualificado por meio fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Luiz está preso no complexo médico penal. Imagens de uma câmera de segurança podem ajudar a polícia a identificar os ladrões que invadiram uma casa em Cascavel. Nas imagens, é possível ver pelo menos dois homens. Eles mexem no portão e entram no imóvel pela porta da frente e também pelos fundos. Os suspeitos teriam roubado vários objetos, dentre eles uma televisão, um notebook, uma caixa de joias e um celular. Os suspeitos ainda não foram localizados. Em Ponta Grossa, outro roubo também foi registrado por câmeras. As imagens mostram quando dois homens em uma moto chegam em frente a esta casa. Um deles desce e rouba o celular de uma mulher que está sentada na calçada. O roubo aconteceu por volta das seis e meia da manhã. O garupa cobriu a placa da moto com a mão para impedir a identificação. Ninguém foi preso. Ninguém foi preso.